Música Lição 7 Miqueias A importância da obediência Bom, o contexto histórico de Miqueias eu já dei aqui, já expliquei antes Ele foi contemporâneo de Isaías, ele era do Reino do Sul, era de Judá E só que Isaías era da corte, era profeta da capital E Miqueias era profeta do campo E o seu discurso também visava o ataque à injustiça social No capítulo 2 você vê ali com clareza meridiana Os poderosos confiscando propriedade dos pobres Porque estavam realmente no período de crise, estavam se deslocando para a capital E havia uma injustiça, uma exploração muito grande naquela época Então o discurso de Miqueias era também contra os poderosos exploradores dos pobres e desvalidos Muito bem Mas Miqueias trata também, como ele é mais profeta, da vinda do Messias E há até passagens de Miqueias muito parecidas E alguns versículos até, e psilíteres, iguais a Isaías Mas o combate também de Miqueias era essa religiosidade externa Há pessoas que estão na igreja, a vida tem muito tempo Mas nunca deu testemunho em casa Ou no trabalho Ou na escola, na faculdade De um bom crente E há pessoas que ainda acham que o fato de ser religioso Está tudo bem Muitas religiões no mundo são assim Acham que só o fato de ter uma religião Está bem E havia muita gente falando Não, fulano precisava de uma religião Não, não Precisava de Jesus O que Deus requer de cada um É realmente um novo nascimento Que é uma transformação E os patrícios contemporâneos de Miqueias Achavam que indo para o templo Nessa época o templo ainda não tinha sido destruído Porque Miqueias era da época de Jeremia Era da época ainda O período áudio da profecia hebraica E praticavam toda essa miséria E apresentavam uma religiosidade externa Exterior E o profeta não é isso que Deus quer O tema O doutor Charles Feinbeck Que eu já citei No Roman das lições Do Iobadias, por exemplo Quando ele fala que a mensagem do Iobadias O versículo 10 ao 12 Os versículos 10 ao 12 São o boletim Boletim de ocorrência Então, e aqui Ele diz Que muitos expositores do Antigo Testamento E pelo que vejo ele concorda também com isso Tem essa passagem De Miqueias Que está aqui No texto áudio É o mesmo pensamento do texto áudio O texto áudio está em 1 Samuel 15 e 22 Que é melhor obedecer do que sacrificar É esse pensamento Que o profeta Miqueias apresenta Aqui no versículo 7 Agradar-se-á o Senhor De milhares de carneiros De dez mil ribeiros de azeite Darei meu primogênito Pela minha transgressão O fruto do meu ventre Pelo pecado Da minha alma Ele te declarou Ó homem O que é bom E que é o que o Senhor Pede de ti Senão que pratiques a justiça Amo da beneficência E andes humildemente com teu Deus Então é isso aqui Então Esse versículo 7 Está bem comentado Aqui na lição Não vou Dedicar daqui O comentário desse versículo Mas O objetivo Dessa lição O tema A importância Da obediência Que o professor Você como professor Deve Chamar a atenção É instruir Os seus alunos As suas alunas A viverem Eles viverem Uma vida De piedade E não somente Externa Mas Uma vida Realmente Transformada Uma vida De santidade Uma vida De obediência A palavra de Deus Então é isso Que Deus quer Aqui nós temos Três Três coisas importantes Que fala O texto É que Pratiques a justiça E ame Da beneficência E ande Humildemente Com o teu Deus Então é isso Que você como professor Deve Instruir Seus alunos Em sala Para ter uma vida Um bom testemunho Viver O que prega E pregar O que vive Que Deus te abençoe Que tenha Você uma boa escola Nesse domingo CPAD A editora Da escola Dominical Expo Em sala Para ter um Deve Estrela